Dentre as várias ferramentas disponibilizadas dentro do Google Formulários, algumas das que a gente mais pedia era que houvesse, por exemplo, a possibilidade de fazer a edição de títulos, textos das perguntas e textos das respostas. Uma das coisas mais importantes que a gente precisava que o Google mudasse no Google Formulários era a questão da formatação das fontes. A formatação das fontes nos ajudaria, por exemplo, a mudar o título do formulário, a formatar o texto da pergunta ou mesmo o texto da resposta para as perguntas. Nessa nova atualização, estas alterações já estão disponíveis e para acessá-las basta clicar no canto superior direito na paleta de cores e selecionar aqui a fonte desejada para o seu cabeçalho, para a sua pergunta ou mesmo para o texto dessa pergunta. Além disso, você pode escolher o tamanho dessas fontes, sendo que para o cabeçalho varia do tamanho 18 ao tamanho 24, para a pergunta do tamanho 12 ao tamanho 18 e para o texto da pergunta do tamanho 9 ao tamanho 12. Na parte inferior aqui dessa seção, você continua podendo escolher a imagem que vai ser o cabeçalho principal do seu formulário, continua podendo fazer upload de imagens que você tenha criado em outros aplicativos, ou mesmo escolhendo fotos que você tenha dentro do seu Google Drive. Nessa parte inferior é onde você vai fazer as alterações de cores do seu formulário. Vocês podem perceber que na medida em que eu vou clicando, ele vai fazendo as alterações aqui, tanto nessa barrinha superior quanto no fundo da tela. E uma coisa que é bastante interessante, é que toda vez que eu mudar o formulário, trocando o cabeçalho tradicional aqui em cima, esse fundo com essas cores serão alteradas, sugerindo aí uma combinação da paleta de cores compatível com o cabeçalho que eu escolhi. Vamos fazer um teste. Vamos imaginar que, por exemplo, eu escolha essas balas coloridas, como o cabeçalho do meu formulário. Imediatamente ele já faz a troca, e a partir de agora, as cores disponíveis para que eu faça a alteração do fundo e dessa barrinha superior, elas serão totalmente compatíveis com esse formulário. Como vocês podem ver, eu troquei o cabeçalho para um de duas cores, roxo e branco, e imediatamente as cores aqui do fundo foram alteradas, assim como as paletas de cores aqui do lado direito, me dando as opções de alterar essas cores aqui do meu formulário. Algumas coisas que também mudaram aqui dentro do formulário, nessa nova atualização, são as configurações. Vamos fazer um teste agora, com o tamanho das fontes escolhidas para cabeçalho, tamanho da pergunta e tamanho da resposta. Vou colocar um tamanho 18, que é ainda menor, e vou fazer a alteração. Imediatamente aqui, no cabeçalho, também foi alterado o tamanho. Agora vamos analisar as possibilidades de tamanho para as perguntas. Eu posso aqui colocar a pergunta do tamanho 18, Então, aqui nesse momento ela está no tamanho menor, quando eu faço a alteração, ele muda o tamanho da fonte da pergunta. E por último, o tamanho da fonte da resposta. Como vocês podem perceber, aqui na visualização, eu tenho uma fonte bastante pequena, mas, com a alteração aqui do texto da pergunta, eu posso aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte, como vocês puderam ver aqui agora. Uma outra coisa bastante interessante, que vocês já devem ter percebido, é que quando eu cliquei para fazer a alteração do tamanho do cabeçalho, imediatamente, o Google Formulários me deu algumas opções de formatação desse texto. Essas formatações não existiam no Google Formulários anterior. Agora é possível, por exemplo, colocar uma palavra como negrito, colocar uma palavra como sublinhado, e colocar uma palavra como itálico. Vamos visualizar para ver como isso ficou. Perceba que aqui, está na formatação tradicional antiga. Quando eu faço a atualização, imediatamente ele já faz as modificações, conforme o que eu havia feito aqui no formulário. Uma outra coisa interessante, é que ele permite também, que eu possa transformar qualquer parte do texto, seja da pergunta, seja da resposta, em um link. Basta para isso que eu selecione a palavra desejada, clique no botãozinho inserir link, e em seguida colocar o link. Pronto, ele transformou num link, que eu posso verificar com a atualização. E como vocês podem ver, o link funciona normalmente. Ainda há uma outra alternativa, que eu posso cancelar as alterações de formatação, que eu fiz. Para isso, basta eu clicar nesse T cortado, e ele vai remover a formatação. Aqui na opção de resposta, eu consigo também, fazer com que a fonte seja diferente. Então, eu vou aqui em pergunta, e posso alterar. Vamos colocar aqui, por exemplo, como Comic Sense. O texto da minha pergunta mudou para Comic Sense. Se eu quiser mudar o texto da minha resposta, também posso colocar aqui embaixo, como Comic Sense. E lá na minha atualização, vocês vão ver que a alteração já foi feita. Entendendo que o Google fez algumas melhorias dentro da configuração dos formulários, esta é uma parte inicial daquilo que eu pretendia mostrar para vocês. Em breve, eu vou postar o segundo vídeo, onde trataremos de outros itens relacionados aos formulários. com a fonte de água.